Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do UNIT Notícias transmitida em HD. A UNIT EAD, a Educação à Distância da Universidade de Tiradentes, realizou sua primeira semana de licenciaturas. O evento contou com oficinas e palestras. A primeira semana de licenciaturas da Educação à Distância da Universidade de Tiradentes teve como tema as culturas educacionais. É um evento voltado para a EAD. Então, nessa organização, também participaram os gestores dos polos, que fizeram toda uma logística para as oficinas, porque é necessário a gente estar mobilizando oficineiros para estarem em vários locais nos mesmos dias, para contemplar todos os estudantes. A semana de licenciaturas da Educação à Distância da UNIT foi o primeiro evento semipresencial de licenciaturas EAD, que teve palestras transmitidas ao vivo para 24 polos, onde aconteceram também oficinas de diversas áreas. Algumas atividades precisaram de um ambiente específico para a realização. Foi o caso da oficina sobre ambiente virtual de aprendizagem, que foi ministrada no Laboratório de Informática do Campus Aracaju Centro. Fizemos uma oficina, onde podemos demonstrar aos alunos o que significaria o AVA, ambiente virtual de aprendizado, quais foram as ferramentas que podem ser desenvolvidas, como é feito o ambiente, para que serve, e mostrar a importância realmente do AVA, que é exatamente o elo entre o professor e o aluno. Para os participantes, a semana de licenciaturas EAD foi uma oportunidade para trocar conhecimentos de forma presencial e reforçar a qualidade do ensino à distância. Esse evento, ele trouxe como principal importância conscientizar os educadores do seu papel na sociedade, mas também de promover discussões contemporâneas, que a gente vê discutindo em outros ambientes acadêmicos, e proporcionar uma reflexão sobre essas diferenças que a gente tem na sociedade e que devem existir e que precisam ser respeitadas. Foi de extrema importância para a gente que é aluno, que quer agregar mais conhecimento ao nosso curso. Os mecanismos que os professores e tutores trazem aqui para esse momento, e nós percebemos que não há muita diferença entre o nosso curso EAD e o curso presencial a partir desses momentos, porque nós vemos que a interação e o conhecimento, ele é igual. O Museu da Gente Segipana apresenta a exposição Arte Naturalista, uma abordagem cognitiva e vivencial. 24 telas e um objetivo, mostrar a fauna e flora do mangue. A exposição apresenta trabalhos de adolescentes da cidade de Santa Luzia do Itaí, que tiveram a oportunidade de mostrar os seus talentos aqui no Museu da Gente Segipana. As obras foram feitas por adolescentes entre 12 e 18 anos, e exploram a arte como um meio de despertar a percepção e o olhar analítico e reflexivo desses jovens. Técnicas como aquarela, pontilismo e grafite se misturam à criatividade e mostram a delicadeza da fauna e flora desse ecossistema. A alegria e a emoção de ter o trabalho mostrado no museu contagiou até quem já está acostumado com esse ambiente. Tanto pelo ambiente, como em visualizar o próprio produto, o trabalho final deles, aqui exposto no museu, eles ficaram maravilhados, bem contentes. O projeto foi orientado pelo artista plástico de renome internacional Marco Namura e foi coordenado por Renata Piazzalunga. E o museu é um disseminador dessa arte educativa. Em todo momento, o Museu da Gente Segipana, junto com o Instituto Banese, apoia eventos como esse e projetos como esse, educativos, e que tem a ver também com autoestima do aluno, do jovem, do adolescente. A exposição fica aberta ao público até o dia 5 de maio. O Museu da Gente Segipana funciona de terça a sexta, das 10 da manhã, às 5 da tarde. Ao sábado, domingos e feriados, o museu funciona das 10 da manhã, às 4 da tarde. O Unite Notícias fica por aqui. A gente volta amanhã. Uma boa tarde.